Diferente de tudo que você já viu na odontologia, chega em Teoflotone a Sorriso Digital, a número um em implantes na região do leste de Minas. E hoje nós vamos conhecer essa clínica, que chega com muita inovação, tecnologia e conforto para você. Já aqui no atendimento, numa sala bastante ampla por sinal, os pacientes passam por uma triagem e logo depois são encaminhados para os setores específicos, que a gente vai conhecer a partir de agora. Essa é a sala de avaliação, o primeiro passo para a realização do seu sonho. Qual é o procedimento feito nesse primeiro atendimento? Nesse primeiro atendimento, nós realizamos uma avaliação criteriosa para resolver e atender todas as necessidades do paciente. A Clínica Sorriso Digital traz tecnologia e bom atendimento. São diversos profissionais em várias especialidades para que você tenha acesso ao tratamento livre de traumas e qualquer desconforto. O que diferencia a Clínica Sorriso Digital das demais aqui em Teoflotone é que ela é a única a possuir um centro radiológico. Ou seja, o paciente não precisa sair daqui para fazer nenhum tipo de exame. Aqui ainda contamos com anestesia computadorizada, sem dor ou desconforto para o paciente. Aqui na Sorriso Digital é assim, tudo exclusivo, personalizado e inovador. Oferecendo o que há de melhor na odontologia de forma bastante acessível. Sorriso Digital, a número 1 em implantes. Sorriso Digital, venha e surpreenda-se.